Olá! Nesse encontro, nós vamos treinar o que nós aprendemos no encontro anterior, que é o princípio da indução finita. A gente vai treinar a utilização do princípio da indução finita resolvendo dois problemas de igualdade. O primeiro deles está aqui. Eu quero provar com você que expressões nesse formato são sempre divisíveis por 3. Lembrando que, para nós, esse expoente n é um número inteiro positivo, ou, se você preferir, um número natural. Como é que a gente começa a aplicar o princípio da indução finita? Primeiro, vamos testar, vamos verificar que isso vale para um primeiro valor. Eu estou interessado em mostrar que isso funciona para qualquer natural. Então, eu vou testar para n igual a 1. Isso é o que a gente chama de base. Se o n igual a 1, aquela expressão ficará 5 mais 2, que multiplica 11. Isso aqui vai dar 27. E, de fato, essa expressão é divisível por 3, se o n for igual a 1. Então, na base está funcionando. O próximo passo é a nossa hipótese de indução. Então, na hipótese de indução, a gente vai admitir que essa expressão será divisível por 3 para um determinado número natural, que eu vou representar aqui com a letra K. Então, a hipótese de indução me garante que 5 elevado a K mais 2 vezes 11 elevado a K é divisível por 3. E o complemento dessa nossa demonstração é mostrar que essa hipótese de indução me ajuda a provar que a propriedade vale para o sucessor de K, ou seja, K mais 1. Então, efetivamente, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai precisar provar que 5 elevado a K mais 1 mais 2 vezes 11 elevado a K mais 1 também é divisível por 3. Nesse momento, você precisa resistir à tentação de simplesmente afirmar que é divisível por 3 porque aquela propriedade lá de cima é verdadeira. Por que você precisa resistir a essa tentação? Porque, na verdade, nesse momento da nossa demonstração, o enunciado lá de cima não está demonstrado. Então, eu não sei se aquilo que está enunciado lá vale para qualquer natural. Eu simplesmente sei que para este natural K isso é verdade. Agora, eu não garanto nesse momento que essa propriedade continua valendo quando eu mudo de K para K mais 1. Então, esse é o trabalho que a gente vai ter agora. Demonstrar que isso também é divisível por 3. Para isso, mais uma vez, eu não posso usar o enunciado. A única coisa que eu vou poder usar aqui, além dos algebrismos comuns, é o fato de que essa expressão, essa sim, é divisível por 3. E é isso que a gente vai fazer agora. Agora, a gente vai iniciar a etapa final da nossa demonstração. Isso é o que a gente precisa provar. E o que a gente sabe é que essa expressão é divisível por 3. Bom, uma coisa que eu preciso fazer aqui é mexer nessa expressão de modo que aquela lá apareça. Então, uma boa ideia aqui é desmembrar esse 5 elevado a K mais 1. Isso pode ser escrito assim. 5 que multiplica 5 elevado a K. Já está começando a aparecer o que eu desejo lá. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Eu pego esse 11 elevado a K mais 1 e desmembro. Então, já apareceu o que me interessa. 5 elevado a K e 2 que multiplica 11 elevado a K. Agora, o que acontece é que esse 5 elevado a K aqui está multiplicado por 5. E o 2 vezes 11 elevado a K aqui está multiplicado por 11. Uma coisa que eu acabo de perceber, olhando aqui, é que se essa expressão é divisível por 3, se ela for multiplicada por qualquer número, ela continua divisível por 3. Então, eu posso pensar no seguinte. Eu vou botar o 5 aqui em evidência. E como essa composição aqui, esse número 2 vezes 11 elevado a K, aparece 11 vezes, eu vou pegar 5 dessas aparições e vou trazer para cá. Dessa forma aqui. Então, nota que esse 5 vezes 5 elevado a K está aqui. E esse número que aparecia 11 vezes, ele já está aparecendo aqui 5 vezes. Faltam as outras 6. Então, 6 vezes 2 vezes 11 elevado a K. Percebe? Esse numerozinho aqui está aparecendo 5 vezes e aparece de novo 6 vezes. Portanto, ele aparece um total de 11 vezes. Esse pedaço que está aqui é divisível por 3 independente de qualquer hipótese. É só olhar para lá que você vê que isso de fato é divisível por 3. Por quê? Porque aqui você tem o 6 multiplicando. Então, toda essa expressão é divisível por 3. O que você não saberia é se essa expressão aqui, se essa parcela aqui da soma, é ou não divisível por 3. Mas esse pedaço aqui é divisível por 3 por hipótese de indução. Então, aqui é divisível por 3 graças à nossa hipótese de indução. Portanto, toda expressão que corresponde a essa expressão original aqui de cima, toda expressão é de fato divisível por 3. Então, o que a gente fez aqui foi provar que aquela expressão original é divisível por 3 se o n for igual a 1. E também mostramos que, se ela é divisível por um certo número inteiro positivo, ela necessariamente será divisível por 3 para o inteiro positivo sucessor. Ou seja, o fato de valer para cá faz com que valha também para cá mais 1. E isso encerra a nossa demonstração. Isso mostra que, de fato, aquela expressão é divisível por 3 para qualquer número inteiro positivo. Antes de a gente entrar no nosso próximo problema, eu quero estudar com você uma soma curiosa. A gente vai começar multiplicando os números pelos seus fatoriais. Bom, isso aqui evidentemente dá 1. Mas se eu estender essa soma até o número 2, dessa forma aqui, isso aqui dá 2 vezes 2, 4. Esse aqui já está dando 1. E esse resultado dá 5. Vamos estender um pouquinho mais, porque enquanto a gente analisa esses somatórios em pedaços pequenos, a gente não consegue perceber certas propriedades que estão por trás da soma. Então, eu vou estender um pouco mais para ver se eu consigo reconhecer aqui algum padrão. Então, eu vou estender até o 3. Então, está lá. 1 vezes o seu fatorial, 2 vezes o seu fatorial e 3 vezes o seu fatorial. 3 fatorial é 6. 3 vezes 3, 18. Esse pedaço aqui já estava dando 5. Você vê na linha anterior. Então, 18 com 5. Isso dá 23. Vou estender mais um pouco. Eu estou já desconfiado de uma coisa, mas eu quero averiguar um pouco mais antes de fazer uma conjectura. Vamos ver. 4 fatorial é 24. Vezes 4. Isso vai dar 24 vezes 4, 48, 96. Com os 23 que já estavam aqui. 96 com 23. 119. E aí, eu percebi uma coisa curiosa, que é o seguinte. Em todas essas linhas, o resultado obtido é sempre uma unidade a menos do que o próximo fatorial. Observa. Isso aqui corresponde a 5 fatorial menos 1. Porque 5 fatorial é 120. Da mesma forma que o 23 corresponde a 4 fatorial menos 1. Porque 4 fatorial é 24. idem para cá. O 5 corresponde ao 6, ao 3 fatorial menos 1. Porque 3 fatorial é 6. E o 1 corresponde ao 2 fatorial menos 1. Então, eu estou desconfiado de que somas desse tipo, 1 vezes 1 fatorial, 2 vezes 2 fatorial, ou seja, em que as parcelas são os números naturais multiplicados pelos seus fatoriais, eu estou desconfiado de que somas com esse formato sempre vão dar como resultado n mais 1 fatorial menos 1. Mas é claro que isso ainda é só uma conjectura, porque isso não está demonstrado. Então, é exatamente esse o nosso próximo problema. Então, está aqui a nossa conjectura, escrita na forma de somatório, para ficar mais enxuto. E a gente vai tentar demonstrar isso usando o princípio da indução finita. Por que a minha escolha para demonstrar essa igualdade é o princípio da indução finita? Porque propriedades que são vinculadas aos naturais, elas normalmente podem ser demonstradas pelo princípio da indução finita. O princípio da indução finita é uma ferramenta muito boa para você trabalhar com propriedades vinculadas aos números naturais. Então, é por isso que a minha escolha, pelo princípio da indução finita, para provar essa igualdade aqui. A primeira etapa na demonstração disso é fazer a base, ou seja, é a verificação de que isso é verdade para n igual a 1. Isso já foi feito. Na verdade, a gente provou que isso vale para n igual a 1, para n igual a 2, até n igual a 4. Então, a base eu vou considerar que já foi feita. A etapa seguinte é a hipótese de indução, que consiste em admitir que isso é verdade por um determinado número natural, que eu vou representar aqui por P. Então, é verdade que essa soma aqui indo até P, P fatorial, isso aqui de fato corresponde a P mais 1 fatorial menos 1. E a etapa final da nossa demonstração é mostrar que essa mesma propriedade vale se eu for até o próximo, que é P mais 1. Então, precisamos mostrar que essa soma aqui de fato corresponde, temos que mostrar que isso aqui tem que ser igual a P mais 2 fatorial menos 1. Eu ainda não sei se essa igualdade é válida ou não. Eu vou ter que demonstrar isso. e a única coisa que eu posso usar é o fato de que essa soma até o P, P fatorial corresponde a essa expressão aqui. Então, por enquanto, isso aqui não está garantido. O que a gente vai fazer aqui, então? Até aqui, eu garanto que a propriedade vale. Então, eu vou trocar toda essa soma por P mais 1 fatorial menos 1. Isso está garantido lá na hipótese de indução. E o outro pedaço, eu vou ter que fazer algum truque algébrico para chegar onde eu quero. bom, note que eu tenho aqui uma duas três parcelas de uma soma. Só que a primeira parcela e a segunda parcela a terceira parcela primeira parcela e a terceira parcela elas têm P mais 1 fatorial. Então, eu vou juntar, eu vou aproximar essas duas parcelas colocando P mais 1 fatorial em evidência. então, colocando P mais 1 fatorial em evidência, essa parcela me deixa dentro do parênteses 1 e aquela última parcela me deixa dentro do parênteses P mais 1. E eu não posso esquecer dessa parcela do meio aqui, que é menos 1, que eu vou botar lá para o final. agora, perceba que aqui dentro eu fiquei com P mais 2. Só que P mais 2 multiplicado por P mais 1 fatorial, isso corresponde a P mais 2 fatorial. E ainda tem o menos 1 que estava escrito lá no final da expressão. Portanto, eu acabei de mostrar que a validade da propriedade para P implica a validade dessa mesma propriedade para P mais 1. Está aqui. Como isso já valia lá na base, pelo princípio da indução finita, a gente mostrou que isso aí é sempre verdade para qualquer natural. Espero que você tenha gostado. Até o próximo encontro. Tchau.